Preciso mesmo das redes sociais para fazer dinheiro com os amigurumis? Não fica brava comigo, tá? Sim e não. Tem uma resposta dúbia e aí eu vou criar polêmica aqui, mas eu já vou desfazer essa polêmica. A resposta é sim e não. É uma escolha, tá? É uma escolha tua ter precisado das redes sociais para fazer dinheiro com os amigurumis. Por que sim e não? Por que é uma escolha? Por que é um facilitador? Por que é um sim, né? Por que sim, tu precisa das redes sociais para fazer dinheiro com os amigurumis? Tu precisa se tu quer vender pela internet. Se tu quer vender pelo Instagram e pelo Facebook, quer que ele te traga clientes, quer que teus clientes te chamem no direct porque viram um post teu, aí sim, tu precisa das redes sociais para fazer dinheiro com os amigurumis, tá? Se esse for o jogo que tu quer jogar, se tu quer fazer lá, montar as redes sociais, aí tu quer que a pessoa veja lá o post da Amílie, né? Tu conversa lá na legenda, como a gente já conversou, como eu já te expliquei que funciona, a pessoa se interessa, ela te chama pelo direct, ela nunca te viu, nunca sabe nem onde é que tu mora de verdade, e aí ela vai lá e te chama no direct e fecha uma encomenda da Amílie. Aí sim, tu precisa das redes sociais e tu precisa jogar esse jogo. Aí tu precisa estar disposta para entender as redes sociais, entender como elas funcionam e o que elas exigem, para que tu esteja sendo sempre mostrada, sempre relevante. Aí tu precisa, nessa situação, tu precisa sim estar postando com frequência, aparecendo nos stories para gerar um relacionamento, responder os DM, né? Os directs, responder aos comentários, trazer conteúdo relevante para a tua pessoa. Neste caso, sim, tu precisa. Agora, vou responder de novo a pergunta. Preciso das redes sociais para fazer dinheiro com os amigurumes? A outra resposta, não. Não precisa das redes sociais para fazer dinheiro com os amigurumes, porque esse não é o único caminho. E aí eu venho te dizer que existem outras formas de se fazer dinheiro com os amigurumes. As redes sociais não são a única fonte de clientes, gurias. Então, tenha isso em mente. Mas aí tu vai ter que jogar outro jogo. É um jogo um pouco mais suave. É um jogo que as regras são tuas e não do Instagram e do Facebook, tá? Mas precisa também jogar o jogo. Não é aquela coisa assim, sentei aqui, teci, passei a tarde fazendo um bolinho de rocambole, e amanhã vão bater na minha porta cinco clientes querendo encomenda de 40 peças para a lembrancinha de uma festa de aniversário. Não é assim, gurias. Não cai do céu. Não se joga. Cliente não se joga em cima de ti, tá? Tu precisa jogar o outro jogo. Cliente não se joga em bientôt. Obrigado.